Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 166 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou o Gabriel Curti e comando a nossa atração com as presenças de Ana Paula Cervera e Juliana Tesser aqui com a gente hoje também. No comando da nossa atração maravilhosa está Rodrigo Berton de volta. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo aquela nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o final e aí vocês vão direto para o feed dos nossos parceiros e escolham o tema de sua preferência. Pode ser samba, política, futebol, história, tem de tudo por lá. Olha, hoje temos uma edição especial do nosso podcast. É a primeira vez em 2022 que a gente vai falar de MotoGP. Que silenciosamente se tornou a categoria de ponta mais equilibrada da temporada. Fábio Quartararo parecia navegar muito tranquilamente rumo ao bicampeonato, mas a enorme gordura construída simplesmente acabou. A Ducati cresceu. Francesco Banhaia especialmente tinha um plano. Agora, com cinco corridas para o fim da temporada, só dez pontinhos separam Quartararo de Banhaia, que está sete pontos à frente de Alex Espargaró, outro piloto que está vivo na disputa. A MotoGP de uma hora para outra começou a pegar fogo. No meio disso tudo ainda tem Mark Marques, que voltou em Aragão, competitivo, diga-se, quando a temporada dele parecia totalmente condenada por lesões, cirurgias, enfim, haja assunto para hoje. Ju, vou começar com você, então, dando as boas-vindas. É um prazer tê-la aqui conosco no Padocast. Como você está? E já me responda, Ju. A gente esperava que a MotoGP 2022 fosse ficar tão emocionante assim? Acho que sim, né? Tudo bom, gente? Bom estar de volta. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Acho que foi uma temporada que a gente foi vendo coisas diferentes acontecerem, né? A gente tem protagonistas diferentes nesse campeonato. Acho que se a gente olhasse lá para o começo do ano, talvez ninguém imaginasse que a gente fosse ter um Alex Espargaró brigando pelo título. A gente nunca viu o Alex Espargaró brigando pelo título. Então acho que esse é um componente surpresa. A gente imaginava um peco forte, mas a gente imaginava isso desde o começo do ano. E isso não aconteceu. Então ele teve que começar uma temporada correndo atrás, né? E aí ele fez isso e fez muito bem. Mas acho que a queda do Fábio foi decisiva em Aragão para a gente ter o campeonato que a gente tem hoje. A gente estava esperando que as coisas fossem apertar. Mas eu não imaginava que a gente fosse partir para essa fase da temporada, né? Que é o que a gente chega agora no fim de semana com o GP do Japão. Essa fase de Ásia e Oceania, que é uma fase onde muitas coisas em comum acontecem. Com o campeonato desse jeito. E aí eu acho que fica muito, muito mais perigoso para o Quartararo. Porque a gente sabe que a moto da Yamaha tem algumas fragilidades importantes nesse confronto com a Ducati. A gente vai falar sobre isso durante o programa. As fragilidades da Yamaha, as qualidades da Ducati. Com certeza a recuperação do banhaia, como a Ju falou. Ana, tudo bem com você? O que você acha dessa temporada? A Ju falou que esperava que fosse ficar emocionante. Você também achava que isso era possível? Oi, Gaj, o Bertão na produção, todos os nossos ouvintes. Eu esperava, Gá. Eu e a Ju, a gente costuma falar, principalmente para a Moto3, para a gente não dar o título antes do fim da corrida. Isso está acontecendo com a MotoGP também. De tão imprevisível que está saindo a MotoGP em 2022. Acho que 2021 já foi muito legal, né? Por mais que o Quartararo tenha sido campeão. Foi uma disputa muito interessante, principalmente na reta final da temporada. E agora as coisas estão bem embaladas. Como a Ju disse, a queda do Quartararo em Aragão. Ele já sabia que seria um GP difícil para ele, mas acho que não imaginava que fosse ser tão difícil. Porque agora só 10 pontos separam eles para uma etapa da temporada decisiva, né? E a gente tem uma Ducati muito forte, um Alex Espargarou surpreendente com a brilha ao longo do ano e um Quartararo aí que vai precisar se entender com a Yamaha. Então, eu gosto muito da temporada, esperava que fosse assim, mas está me surpreendendo cada vez mais. Muito bem. Ju, vamos fazer assim, a gente vai guardar o palpite de vocês para a última pergunta do programa, tá? Mas a pergunta de agora, então, não tem a ver com o palpite de vocês, mas favoritismo em si. A gente olha a classificação, o Quartararo ainda é o líder do campeonato, mas ainda dá para falar que ele é favorito diante do que está acontecendo? Eu acho que é difícil a gente colocar um favorito claro, mas eu diria que o Peco tem melhores possibilidades, porque o equipamento dele é melhor. Eu acho que a Ducati é a melhor moto do grid, e as dificuldades que o Fábio tem com a moto deixam ele numa situação um pouco mais frágil. E aí a gente tem um cenário muito complicado para ele, porque assim, enquanto o Peco tem... dá para colocar um exército vermelho para atuar em favor dele, o Fábio não tem ninguém, porque os outros pilotos da Yamaha não conseguem fazer essa moto funcionar no mesmo nível dele. Então ele não tem ninguém para andar na frente como ele. A Ducati ainda está ali naquela de dou ordem de equipe e não dou ordem de equipe. Cada dirigente diz uma coisa, o Didi Dalina acha que é muito cedo, que é o pai da Desmosede, vamos colocar dessa forma. O Paulo Ciabatti, que é o diretor esportivo, vai achar que não, que tem que falar, que vamos conversar, vamos resolver as coisas. Eu entendo que assim, a gente está falando de uma Ducati que está desde 2007 procurando título mundial, desde 2007 que vem esse jejum. Então é natural que eles façam tudo que está ao alcance deles para conseguir esse título. Ao mesmo tempo, eu não acho que seja justo eles chegarem agora para o Ené Bastienino e falar para ele, olha amigo, agora você vai trabalhar para o Peco. Porque ele ainda está muito vivo no campeonato. É uma diferença de 48 pontos, restam 125. Então ele ainda tem muitas condições matemáticas de brigar por esse campeonato. Então acho que no caso do Ené, não seria justo dar essa ordem para ele. Acho que precisa deixar as coisas se desenvolverem mais um pouco. Agora, para os outros, eu acho que você já pode chegar e falar, vamos entender uma coisa. O Peco é a prioridade. Então se chegar em uma situação em que você pode passar o Peco, você não vai passar. A situação é essa, você não vai passar. Porque a Ducati não pode colocar em risco de novo esse campeonato. Eles perderam nos últimos anos já tendo a melhor moto. Então eles têm que fazer esse jogo. O Fábio não tem essa alternativa. Ele não tem isso. Então ele não tem a melhor moto, ele não tem a ajuda dos companheiros, ele tem ele mesmo. E ele mesmo é ótimo. Ele está num ano super bom. Ele é um cara que foi crescendo ano a ano. Ele foi apresentando versões atualizadas a cada temporada. A cada ano ele fica melhor, mais completo. Então ele, enquanto piloto, está num nível de maturidade excelente. Só que as circunstâncias não estão jogando do lado dele. O universo não está colaborando com ele. E isso é muito complicado, porque o Peco tem muitas coisas favoráveis nessa temporada. Pois é, essa questão da ordem de equipe, inclusive, é interessante, né? Porque a Ducati não é só que ela tem a melhor moto, mas ela tem alguns pilotos também que podem gerar um problema, né, Ju? Por exemplo, se você não falar nada para o Zarco, ele é um cara que pode te complicar ali na frente, né? Mas uma coisa já foi falada. A Ducati já falou, acho que há umas duas ou três corridas atrás. Vocês estão liberados para vencer. Mas se for contra o Peco, vocês têm que tomar cuidado. Porque eles não querem repetir aquilo que aconteceu com o Iannone lá atrás, lembra? Que o Iannone foi brigar com o Dovizioso e ele derrubou o Dovizioso praticamente na linha de chegada da Argentina. Então a Ducati tem uma certa experiência e tem um certo trauma, né? Então é bom a gente lembrar que ela já passou por esse tipo de situação. Então é por isso que ela também tem esse tipo de cautela. Então ela já orientou os pilotos dessa forma. Vocês podem brigar, mas vocês não podem derrubar ele, né? E isso vocês não podem fazer. E também metade da folha de pagamento é feita por ela, né? Muitos desses pilotos são contratados diretamente por ela. Eles não são contratados pela Pramark e tal. Eles são pagos por ela. Então seria complicadíssimo para o cara chegar lá e falar opa, vou colocar esse título em jogo aí só porque eu quero ganhar a corrida. Eu entendo que o cara queira ganhar a corrida, mas ao mesmo tempo não dá para arriscar o trabalho da Ducati, né? Ana, eu admito que eu compartilho da mesma opinião da Ju. Eu também acho que o favorito ao título neste momento não é o líder do campeonato. Você acha que é isso também? E a grande questão é a moto em si e os escudeiros que o Banhaia tem nessa disputa? Sim, eu concordo com você, com a Ju. O Quartararo falou brincando, né? Mas como a Ju falou, ele não tem ninguém para contar. Então ele estava contando com o Marco Marques esse retorno para tentar complicar a vida aí da Ducati. Não deu certo em Aragão, né? Quem sabe aí nas próximas corridas. Mas eu lembro também que o Banhaia, ele começou a temporada com muitos abandonos, né? Ele tem agora uma sequência de vitórias consecutivas, que é muito importante. Mas não fossem os abandonos numa temporada tão competitiva como ele teve lá no início da temporada, provavelmente nesse momento, com a fase que ele vive nesse momento, também por ter o melhor equipamento, eu concordo com a Ju, provavelmente ele já estaria à frente. Então, para mim, ele também é o favorito. Como a Ju disse, ele tem um exército vermelho, tem todas essas questões de ordem, de equipe. Mas eu acho que o Banhaia, desde 2021, ele vem se preparando para lutar pelo título. E tendo o melhor equipamento, que eu acho que é muito claro isso em 2022, eu acho que ele tem total força. Como a Ju disse também, o Quartararo, ele é muito preparado, ele é um piloto completo, ele é um piloto muito consistente. Eu acho que isso mostra como o Quartararo está à frente. Ele só tem três vitórias, se eu não me engano. Ele só tem três vitórias na temporada, e mesmo assim é líder do campeonato, abandonando em Aragão, e tendo o Peco vencendo quatro corridas consecutivas nas últimas cinco etapas. Então, isso mostra a força do Quartararo. Ele que também tinha algumas questões com a Yamaha no início da temporada, mas a consistência dele é fazer ele estar onde ele está hoje. Mas mesmo assim, pela força que a Ducati tem no grid e com o equipamento, eu vejo o Banhaia também como favorito para essa reta final da MotoGP. Ju, vamos falar um pouco do Banhaia, então. A fase atual dele, que está empilhando vitória, o Banhaia vem de quatro vitórias seguidas e um segundo lugar. Essa fase é o mais próximo que a gente viu de alguém perto de Mark Marques na era pós-Marques, digamos assim, quando ele começou a se machucar? Eu não acho que dê para comparar o Peco com o Marques. Eu acho que dá para comparar o Peco com o Peco que a gente conheceu no fim do ano passado. Eu acho que o Mark Marques é um daqueles talentos muito incomuns, assim. A gente vai colocar o Marques no nível de Valentino, Stone, e acho que o Peco ainda tem um caminho a percorrer para a gente poder falar que ele está nesse nível. Mas eu acho que o Peco não começou o ano no nível do Peco. Eu acho que a questão é essa. A gente teve um início de ano muito incomum para a Ducati, né? Eles demoraram para se entender com essa moto. Acho que se a gente fizer um paralelo com a Fórmula 1, certamente o pessoal da Mercedes colocaria essa moto como diva, com todos aqueles elogios, né? Que os carros da Mercedes receberam nos últimos anos, por serem complicados de acertar e tal. Foi uma moto que demorou mais para eles entenderem. E acho que o Peco começou o ano na expectativa de ser um cara dominante. E na hora que as coisas não funcionaram, ele foi perdendo a paciência. Então ele começou o ano muito irritadinho, muito nervoso, muito ansioso. E aí as coisas foram desandando. Então ele abandonou quatro corridas. Foi um começo de temporada completamente esquisito para ele. E isso pesou muito na temporada dele. E se não fosse o abandono do Fábio em Aragão, eu acho que as coisas teriam demorado um pouco mais para ele tirar o peso daqueles zeros. E acho que o que o Fábio fez na Áustria, por exemplo, foi uma evidência do alto nível que ele está. Porque a Áustria era uma vista completamente desfavorável à Yamaha e ele deu um jeito de minimizar ali a perda. Mas o Peco estava naquele nível que a gente sabia que ele era capaz de chegar. De vez em quando ele faz umas coisas que a gente não consegue entender, né? O Valentino já falava sobre isso quando eles estavam correndo juntos, que às vezes ele não entende a escolha de pneus, que às vezes ele fica meio como que você fez essa escolha? Mas funciona para ele, né? E de vez em quando ele se perde, mas ele sabe pedir ajuda, como ele pediu esse ano para o próprio Valentino, como ele pediu para o Casey Stoner. Então ele chegou naquele nível dele, mas eu acho que comparar com o Mark Marques ainda não. Ah, sim, com certeza. Eu digo mais pela sequência de vitórias que é uma coisa meio incomum na MotoGP, né? A gente sabe que é uma categoria muito disputada. E é uma coisa histórica, né? A Ducati nunca tinha passado por isso, a Ducati nunca tinha tido uma sequência tão grande nem na Aero Stoner. A MotoGP não tinha uma sequência de vitórias dessa forma como tinha tido com o Mark Marques, mas eu acho que é muito mais uma questão da MotoGP atual. A gente tem um grid que é muito parelho, a gente tem um grid que é muito próximo, às vezes a gente fala, nossa, olha, esse cara... Às vezes as pessoas falam, nossa, o Morbidelli está lá em vigésimo, mas você vai olhar, ele está lá em vigésimo, mas ele está no máximo a um segundo e meio do líder. Então não é aquele vigésimo que ele tem uma vida inteira de atraso. Na MotoGP, um segundo e meio é uma vida inteira de atraso, mas não é aquela coisa gritante, né? De, nossa, olha, tipo, meia hora de diferença. É que as diferenças são muito pequenas, então qualquer bobagem, a pessoa cai de primeiro para décimo quinto. Então acho que isso faz mais a diferença. Mas é mais um cenário da MotoGP atual do que, acho que, estar numa... Não acho que ele esteja enfileirando vitórias por estar naquele mesmo nível do Mark Marques. Do que... Acho que a diferença é mais essa. Ô Ana, a mudança grande que a gente viu em algumas semanas de Quartararu virtual bicampeão para um campeonato totalmente aberto. É mais mérito do Peco? É mais demérito do Quartararu? Ou é tudo junto? Eu acho que é mais mérito do Peco. Eu acho que ele foi se acertando juntamente com a Moto. Eu acho que a Moto, ela também foi melhorando bastante ao longo da temporada. Coisa que a Yamaha... A Yamaha não teve uma evolução tão grande, eu acho, como a GP22, que é a Moto a ser batida nessa temporada. E eu acho que o Peco foi melhorando bastante. Como a Ju disse, às vezes tinha algumas decisões ali que a gente fica acontecendo, mas eu acho que o Peco foi se acertando, ele foi conseguindo enfileirar essas vitórias. É lógico também que a Ducati, como a Ju disse, já tem esse exército vermelho, então é tudo muito mais favorável para a Ducati. O Quartararu está completamente sozinho mesmo. Mas eu vejo o Quartararu em 2022, por mais que Banhanha seja o meu favorito para essa reta final, eu vejo o Quartararu muito Verstappen. Se a gente puder fazer um paralelo com a Fórmula 1, eu acho que muitas vezes o Verstappen na Fórmula 1, é lógico que ele tem um carro excelente, mas às vezes ele faz mais do que o carro pode oferecer. Como a Ju disse, na Áustria não era uma pista favorável à Yamaha, não era a principal equipe ali que poderia se dar bem. Mas o Quartararu fez mais e conseguiu um resultado muito positivo. Então eu vejo o Quartararu tendo essa força, essa excelência, mas eu acho que esse momento da temporada para a gente discutir aqui o porquê o Peco é favorito, essa melhora do Peco, ele ter se encaixado com a moto, e claro, em alguns momentos de azar do Quartararu. Por isso que o Aragão pode ter sido determinante para a temporada, porque foi um zero ali que pode custar lá na frente, justamente por essa fase muito boa da Ducati. E é lógico que isso vai dando confiança, eu acho que ainda falta experiência para o Peco, mas o que ele está fazendo, construindo desde o fim da temporada de 2021, sabendo competir, sabendo dar o golpe na hora certa, sabendo estudar a corrida de uma forma para conseguir sair favorável lá na frente, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é um mérito muito grande dele, e é por isso que para mim ele é o maior responsável por essa fase boa que ele está vivendo nessa reta final da temporada. É isso, Ju, o crescimento do Peco é a maior explicação para o Peco ter pegado fogo, ou tem alguma parcela do Quartararu nesse meio? Eu diria que é um empate, na verdade, eu acho que não teria acontecido do Campeonato estar dessa forma, não agora, pelo menos, sem o acidente de Aragão. Eu acho que aquilo foi muito determinante, eu imagino que o Peco talvez conseguisse chegar, talvez conseguisse, provavelmente conseguiria diminuir essa vantagem, porque hoje a gente tem uma Ducati que está numa fase muito melhor, e aí a questão do motor e a Amarra está complicando muito a situação, e a Amarra não tem o que fazer, a verdade é essa, ela não tem o que fazer, porque ela pode conseguir melhoras aqui e ali, melhora com chassi, melhora no aceto, melhora nisso, melhora naquilo, mas o grande problema está no motor, e o motor está congelado, então não dá para fazer nada, só dá para fazer em 2023. O Fábio até brincou depois do teste de Mizano, que a Amarra testou um chassi novo, ele gostou, levou para a Aragão, usou e tal, aí perguntaram, você vai usar o chassi? Ah, eu queria mesmo usar o motor, mas não pode, porque o que ele precisa é isso, então a grande dificuldade dele é assim, se ele não vai bem na classificação, e para ele, o ir bem na classificação significa estar na primeira fila, ele depende de uma largada perfeita, só que como você faz uma largada perfeita se você está numa ilha, e você está numa ilha cercada de Ducates, o Fábio é aquele cara que está sozinho numa ilha cercada de tubarões, então se ele ameaça pôr o pezinho na água, ele é comido por alguém, porque ele não tem o que fazer, ele acaba sendo refém de um cenário onde a competição é muito forte em termos de motor, então para ele, se ele não larga bem para ganhar as posições que ele precisa no começo da corrida, e aí ele tem que disputar fazendo outra passagem, no miolo ok, mas na hora que ele chega numa reta, ele acaba sendo engolido porque ele não tem a potência que ele precisa, então eu acho que é um conjunto, eu acho que o Peco vinha fazendo o trabalho dele muitíssimo bem, a parte dele, ele estava fazendo com excelência, ele estava indo lá e vencendo todas as corridas que ele precisava vencer, mas o Fábio estava dando um jeitinho dele ali, ele foi segundo na Áustria, estava tentando, em Mizano eu acho que foi um resultado muito ruim para ele, porque Mizano era uma pista favorável para Yamaha, então eles tinham saído de lá meio abalados, estavam meio chateados com o que tinha acontecido, então no teste tentaram dar ali, achar alguma coisa que pudesse ajudar, daí também levar o chassi para Aragão, mas o acidente acabou prejudicando um pouco, então eu acho que tinha potencial para o Peco chegar, mas eu acho que ele chegaria mais tarde e não agora. Justo. Ô Ana, é óbvio, a gente está falando dos pilotos, a Ju citou o acidente do Quartararo que fez essa diferença dos PNK de uma hora para outra também, mas não dá para a gente ignorar as marcas, vocês têm falado bastante da Ducati, a Ju tem falado bastante que para ela é a melhor moto da temporada, acho que é a melhor moto da temporada, mas eu queria entender por que a Ducati é tão melhor do que as outras jogadoras nesse momento, o que você vê na Ducati que explica, por exemplo, o fato dela ter nesse momento quatro dos seis primeiros colocados do campeonato? Eu acho que é um conjunto, a gente fala muito de equipamento, eu acho que não é só a moto, eu acho que é o conjunto, eu acho que é um motor com os pilotos muito bons que a Ducati tem, se você olha para o grid da Ducati, os principais pilotos, Peco Banhai, o Jack Miller que consegue resultados muito bons também, a Bastiani, o Johan Zarco, Jorge Martim, então são pilotos muito bons que fazem o conjunto da Ducati se mostrar muito bom, mas claro que eles não conseguiriam tantos resultados positivos, não fosse o equipamento bom que eles têm em mãos, e eu acho que é o motor que mais evolui, eu acho que, assim como a Yamaha não tem o melhor motor e na MotoGP o motor faz muita diferença mesmo, justamente por estar congelado, as diferenças são ainda maiores para aqueles que evoluíram, mas os que não evoluíram, eu acho que a Ducati tem essa grande vantagem à frente das outras equipes, é uma equipe muito dominante para mim, não só por ter oito motos no grid, mas como eu disse, por ter os pilotos que tem, para mim o Enéa Bastiani é uma das grandes surpresas de 2022 também, eu acho que inclusive ele era meu favorito para conseguir uma vaga na equipe de fábrica no ano que vem, porque ele mostra com a Grecini resultados surpreendentes que a gente talvez não espera para uma equipe satélite, e ele muitas vezes, até em Aragão mesmo, ele vencer a frente do Peco, ele passar o Peco ali, então ele tem um equipamento bom em mãos, mas acho que o piloto faz muita diferença, mas o motor Ducati para mim é a grande vantagem da marca italiana na MotoGP 2022. E aí Ju, qual que é a explicação para essa Ducati ser tão forte, de novo né, a Ducati nos últimos anos tem feito, nos últimos não, nos últimos muitos anos a Ducati tem feito ótimas motos, apesar de não conseguir esse título, o que faz dela tão forte? Acho que a Ducati passou muito tempo né, para quem lembra daquela Ducati que o Valentino Rossi subiu quando ele deixou a Yamaha, ela não parece nem de longe com essa Ducati que é hoje. Então de 2013 para cá, a Ducati investiu muito em transformar essa moto, e a chegada do Didalina foi um ponto de transformação. Então com o passar dos anos, a Ducati foi cada vez mais investindo no projeto da Desmo 7. A Ducati já tinha um motor, e isso é historicamente, o motor Ducati sempre foi um motor que sempre foi muito potente né, acho que falava alto o motor Ducati. Então esse sempre foi um trunfo, mas ela tinha um problema que era um motorzão e a moto não fazia curva. Então eles conseguiram resolver esse problema. O investimento em aerodinâmica, hoje muita gente fala que o quanto isso prejudicou a MotoGP, porque hoje a gente tem menos ultrapassagem, então hoje todo mundo quer se livrar da aerodinâmica né, acho que o fã, de repente o próprio, a própria organização do campeonato pensa um pouco nisso né, enquanto a gente precisa retroceder um pouco no aspecto da aerodinâmica. Mas as inovações todas nesse campo vieram da Ducati, porque ela sempre foi a fábrica que foi atrás dessas coisas. Então eu acho que no campo técnico a Ducati tem esse mérito, o trabalho dela é pioneiro nesse sentido. Acho que outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que hoje ela tem oito pilotos e são oito pilotos que estão correndo ali com motos variadas, porque a gente tem a GP21 em campo, que é a moto do ano passado, a gente tem a GP22, que é a moto desse ano e o time de fábrica tem ali uma versão meio híbrida né, porque quando a coisa começou a ficar meio incômoda, eles pegaram um pouquinho de uma, um pouquinho de outra e aí ficaram com essa moto. Então, é muita gente para reunir muita informação. então eu acho que a Ducati dá para dizer que ela conhece a moto dela do avesso. O Miller fala muito que depois que eles fizeram o teste de Barcelona lá no começo do ano, eles saíram com um acerto base que funciona basicamente em todos os lugares. Então, quando eles chegam numa pista, está lá aquele acerto base, pode ir porque vai funcionar. E acho que esse é um trunfo deles. Eles têm uma moto que eles conhecem e que eles sabem fazer funcionar em todos os lugares. Então, eventualmente, você pode precisar fazer uma mudança aqui ou uma mudança ali, mas você sabe que a tua moto vai funcionar. E acho que isso é importante. Acho que a gente vai ver o que vai acontecer com a Yamaha no ano que vem, que vai ficar só com dois pilotos. Acho que aí o padrão de comparação vai ficar ainda mais difícil, porque a gente vai ter uma Ducati com oito e uma Yamaha com dois. Então, é mais difícil você desenvolver a moto quando você depende do ponto de vista de duas pessoas. Quando você depende do ponto de vista de menos pessoas, você consegue entender menos o que aquela moto faz. Você consegue ter uma leitura um pouco pior daquilo que os pilotos estão sentindo. E aí, muita gente fala da qualidade, do feedback de um piloto, do outro. Tem piloto que é mais sensível, tem piloto que é menos. Então, acho que ter tanta gente assim ajuda muito a Ducati a desenvolver a moto. E ela tem pilotos muito bons. Eu acho que desses oito, talvez hoje o de Jean Antônio seja o elo mais fraco, porque é um novato, é o pior, não é o pior dos novatos, é o pior dos novatos da Ducati, e é um cara que já fez uma pole esse ano. Foi uma pole surpreendente, mas fez. Então, acho que ele é o elo mais fraco, mas os dois pilotos da VR46, o Luca Marini e o Marco Bezek, são pilotos que têm crescido bastante. O Luca Marini completou todas as corridas desse ano. Todas. Ele não abandonou nenhum GP. Então, é um cara que é muito constante, que agora tem brigado mais na frente. Então, ela é uma marca que tem muito talento dentro e fora da pista. Tem muita gente talentosa em Borgo Panigale trabalhando para desenvolver essa moto e tem muita gente talentosa correndo na pista também. Então, acho que é um conjunto que faz dessa moto muito forte. Ju, eu vou continuar com você para a gente falar rapidamente. Rapidamente não, você pode falar o quanto você quiser, você está liberada para falar da Yamaha. A Yamaha mais atrapalha do que ajuda o Quartararo? e aí eu queria entender de você, por que os demais sofrem tanto com essa moto e o Quartararo consegue brigar pelo título? Eu não diria que atrapalha, porque eu acho que nesse esporte uma coisa não funciona sem a outra. Eu acho que eles fazem um conjunto e não tem como um existir independente do outro. Então, eu não acho que a Yamaha atrapalhe o Fábio. Eu acho que às vezes os pilotos não encaixam com um determinado equipamento. A gente viu hoje essa fase do Daniel Ricciardo na McLaren, por exemplo. A gente não vai dizer que o Daniel Ricciardo é um piloto ruim. Ele pode não ser o melhor piloto do mundo, mas ele não é um piloto ruim. Certo? Concordamos todos nisso. Então, como que a gente imaginar que ele ia chegar e ter esse desempenho? Esse desempenho na McLaren não corresponde ao histórico do Daniel Ricciardo, certo? Assim como o desempenho de hoje na Yamaha não corresponde ao Franco Morbidelli que a gente conhece. Às vezes as pessoas me perguntam Ah, o que aconteceu com o Franco Morbidelli? Aí eu brinco com elas. Conhece a história da Ivra Lavigne? Eu acho que é a mesma coisa. Morreu, foi substituída. Assim, não faz o melhor sentido. Pior que a Ivra foi mesmo, né? A gente viu nos shows dessa turnê que a Ivra foi substituída. Não faz o melhor sentido, né? Não faz. Esses dias o Carl Crutchlow voltou a correr, estava aposentado e aí como o Dovizioso aposentou, voltou o Carl. E aí o Carl falou que a questão não é os outros pilotos de Yamaha. Os outros pilotos de Yamaha eles estão indo bem no nível da moto. O problema é que o Quartararo está muito acima de todo mundo. Então, de repente, o problema é como a gente está olhando esse cenário. A gente está olhando como se os outros estivessem indo muito mal. Mas talvez a gente tivesse que olhar para o fato do Fábio estar indo muito bem, né? O problema é ele que está muito diferente dos demais. Porque os outros estão sempre ali juntinhos, né? Eles podem estar ruim, mas eles estão ruins unidos. O Fábio é que está muito diferente de todo mundo. Então, acho que a questão é essa. Ele encontrou um jeito de extrair daquela moto muito mais do que ela tem para dar. Como ele está fazendo isso, não sei. Acho que ele tem um espremedor de frutos melhor do que todo mundo e aí ele vai lá e fica, né? Esprevendo, esprevendo, esprevendo. Tirando até a última gotinha. Ainda bem que a Yamaha conseguiu convencer ele a ficar, porque se não tivesse convencido, eu acho que o próximo ano seria muito difícil para eles. Ana, vamos falar então da Aprilia, né? Acho que é indiscutível que a Aprilia é a grande surpresa da temporada, porque a Aprilia vinha se arrastando nessa volta, nessa empreitada na MotoGP e aí do nada ela tem um piloto que está disputando o título. Nesse momento, Alex Pargaral disputa o título. Você acredita que ele pode ser campeão? Matematicamente ele tem muitas chances, né? Ele está, acho que, 17 pontos do quarto araro, eu acho que, eu acho que, assim, matematicamente ele tem chance, mas, sinceramente, eu acho que a disputa vai ficar entre banhar e quarto araro. Eu acho que o Alex teve alguns momentos de azar na temporada, teve aquela situação bem surpreendente no GP da Cataluña, que era para ele ter ficado no pódio, ficou em quinto e ninguém entendeu nada. Para mim, uma das cenas do ano da MotoGP é aquela lá. Foi. Mas eu acho que o Alex, ele conseguiu levar a Prilha a um patamar diferente em 2022 e a gente olhar para a Prilha com um olhar diferente também em 2022. Tanto que, não é só ele, eu acho que a Prilha tem uma moto muito importante, muito potente em 2022, porque a gente vê o Maverick Vinhales também tendo muitos resultados importantes em 2022. Me surpreender, inclusive, fazendo um parênteses aqui, que o Maverick Vinhales abandonou só uma corrida que foi em Aragão no ano todo, então é um Maverick Vinhales diferente também. Mas o Alex Spargarou, eu acho que ele se conectou muito com essa moto e consegue resultados muito importantes, levando a Prilha a um patamar diferente em 2022. Para mim, ele é uma das surpresas do ano, talvez um dos melhores pilotos do ano também, justamente pelo que ele consegue tirar e por se colocar entre as grandes potências, que a Yamaha com o Quartararo é uma potência gigantesca, as 20 mil Ducatos no grid também são ali bem desafiantes para ele e o Alex Spargarou consegue ter uma consistência muito grande com a Prilha. Como eu disse, ele teve alguns momentos de azar, mas ele, para mim, é uma das grandes surpresas e eu acho que a Prilha conseguiu um desenvolvimento muito bom. Eu acho que o trabalho com o Alex Spargarou vai ser muito importante para os próximos anos da MotoGP. Ju, nos últimos anos a gente defendeu bastante Alex Spargarou das críticas, mas eu acho que não dá para imaginar ele brigando por título, não a essa altura da carreira, talvez, da Prilha, enfim, como é que você explica essa temporada que ele está fazendo? Se você acha que ele pode ser campeão e me responde, ele é o piloto do ano até agora? Eu acho que ele é o piloto do ano porque a gente nunca soube que tinha isso tudo dentro do Alex Spargarou. Eu acho que nem ele sabia que tinha tudo isso. Lembra quando o Dovizioso começou a brigar com o Mark Marques para o campeonato e a gente falava assim, o Dovizioso é esse piloto todo? Porque a gente não sabia que o Dovizioso era aquele piloto todo e eu acho que o caso do Alex é a mesma coisa porque a gente passou anos imaginando que o melhor dos irmãos da família era o Paul que é o cara que já tem um título mundial e não o Alex e na verdade a gente está descobrindo que é o contrário que o Alex é que é bom no negócio mas eu acho que é fruto de um conjunto ali acho que a palavra continuidade é o que mais se destaca na Abrilha o Gás sabe muito mais de futebol do que eu acho que se a gente comparasse com o futebol acho que é o que falta em muitos times aqui continuidade e na Abrilha ele teve isso ele trabalha ali há muito tempo tem a confiança do time tanto que a equipe se refere a ele às vezes até em comunicados de imprensa como o Capitão ele é considerado o Capitão mas eu ia dizer que a Abrilha a evolução da Abrilha tem nome e sobrenome mas talvez ela tenha dois nomes e dois sobrenomes porque na pista guiando a moto tem o nome de Alex Spargaró mas fora da pista tem o nome de Máximo Rivola porque foi a chegada do Rivola que mudou essa história a Abrilha ela é a menor é uma fábrica pequena é uma fábrica com orçamento limitado então tinha uma questão organizacional que não era muito bem resolvida porque quem cuidava de tudo era o Romano Albesiano então o Romano estava ao mesmo tempo ali ele tinha que fazer a parte técnica de desenvolver a moto e ao mesmo tempo ele tinha que cuidar de tudo então era muita coisa para uma pessoa fazer sozinha então quando chegou o Rivola para organizar a equipe para estruturar tudo aí as coisas começaram a funcionar então a Abrilha passou por muitos momentos que a gente falava gente mas de novo você está fazendo isso com trocas de pilotos né querer permanecer agarrada o André e a None que né eu não entendo aquilo até hoje porque o cara estava suspenso por doping tinha tomado um gancho de 18 meses a perspectiva era de que o gancho aumentasse então eles ficaram esperando uma coisa que não tinha motivo para você esperar então eles tomaram algumas decisões estranhas mas a partir do momento que o Rivola né conheceu a MotoGP porque ele veio da Fórmula 1 sem conhecer o campeonato então a partir do momento que ele conheceu entendeu onde estava pisando começou a trabalhar naquilo aí as coisas engrenaram então eu acho que essa aliança do Rivola com o Alex funcionou muito bem e aí isso também atinge o Vinales né porque o Vinales precisava reconstruir a carreira depois da maneira como ele saiu da Yamaha e acho que ele tem feito isso muitíssimo bem na aprilha eu até fiquei surpresa no fim de semana quando apareceu lá primeira queda com aprilha falei caraca como assim ele esperou até agora para cair com aprilha como que demorou tanto tempo porque não é comum a gente ver um piloto chegar até acho que décima quarta etapa do campeonato décima quarta décima quinta sem cair e ele conseguiu fazer isso né e tem sido cada vez mais competitivo brigando por pódios e tudo mais acho que muita gente imaginava que a carreira do Vinales estava acabada depois que ele saiu da Yamaha e não ele deu um jeito de se reconstruir então acho que o sucesso da aprilha carrega o nome dessas duas pessoas do Alex e do Máximo Rivola eu não consigo mais ouvir falar do Maverick Vinales sem lembrar que ele tentou destruir a própria moto é uma coisa que volta sempre à minha cabeça sempre fico me imaginando ele apertando o botão e a moto explodindo com ele em cima é uma das melhores histórias descoberta pela Paris Hilton é essa é a história mas tudo bem é acreditável o Ana a Suzuki ela me lembra muito aquele funcionário que está de aviso prévio e aí ela está só de corpo presente mas a alma já foi sugada há muito tempo a gente esperava um ano tão melancólico da Suzuki se despedindo da matrícula não esperava em 2021 o 2021 da Suzuki é muito diferente do 2022 da Suzuki e no meu ponto de vista eu acho que a saída tão surpreendente da Suzuki também pegou um pouco a equipe no contrapé nessa temporada eu acho que não é fácil para o Alex e o Ramir nessa situação nem saber que a equipe ia sair receber a notícia de uma forma tão surpreendente eu não acho que seja fácil e eu acho que a gente nunca sabe o bastidor realmente mas eu acho que a Suzuki tem outros interesses não é a primeira vez que acontece tem outros interesses então talvez ela não esteja já desenvolvendo o que ela poderia desenvolver nessa temporada então por isso que é um fim tão melancólico para a Suzuki tem dois pilotos muito bons eu gosto da dupla de pilotos da Suzuki fico feliz que eles já tenham achado um lugar um espaço em 2023 porque não só eles mas eu tenho certeza que todos os funcionários toda a fábrica deve ser difícil para todo mundo ter essa saída e eu acho que seria muito bonito ter uma saída melhor em termos melhores do que está saindo agora mas eu esperava mais pela Suzuki justamente pelo 2021 ter sido tão bom da Suzuki por ter como piloto um atual um atual campeão perdão um campeão da MotoGP e por ser uma equipe que tem uma história muito grande no esporte a motor na moto velocidade mas é uma saída melancólica esperava mais mas fico feliz que pelo menos os pilotos tenham achado um espacinho em 2023 porque foi uma saída muito surpreendente eles mesmos foram pegos de surpresa então deve ter sido difícil para todo mundo deve estar sendo difícil para todo mundo aliás Ju queria que você analisasse essa situação da Suzuki porque assim foi uma marca que voltou para a MotoGP com alguma expectativa mas durante os anos ela foi se provando acima das expectativas ela conquista o título ela tinha uma moto muito boa e aí de repente as coisas começam a mudar o David Brivio vai para a Fórmula 1 vai para a Alpine aí de repente eles anunciam que não vão ficar na MotoGP e aí tem essa temporada que é figuração total eu acho que a saída da MotoGP a sensação que me passa é de que alguém tropicou no fio de energia e aí acidentalmente arrancou da tomada porque estava tudo indo bem tinha um contrato renovado era uma moto competitiva eles lembra lá no começo da temporada que já aconteceu tanta coisa esse ano que talvez ninguém nem lembre mas lá no começo da temporada eles estavam brigando pelo título no momento em que eles anunciaram que eles iam embora eles estavam super competitivos e eles estavam lá nas primeiras posições e eu acho que o que a gente vê da Suzuki hoje é um retrato dessa saída da maneira como as coisas aconteceram porque eles estavam negociando o contrato com os pilotos tanto o Joomir quanto o Alex Rins tinham acordado com a equipe que eles iam continuar por mais dois anos eles estavam prontos para assinar o contrato e aí de repente eles foram testar em Jerez terminou o teste o chefe de equipe chamou a da salinha e falou assim olha acabou o Suzuki vai embora o Rins conta que ele se matou de chorar na hora como assim né o cara estava esperando ter um emprego e de repente ele está no olho da rua então eu acho que é um reflexo eu acho que o Rins até que conseguiu lidar um pouco melhor com isso o Rins se machucou então teve o processo de recuperação de lesão e tal agora está mais competitivo o Mir eu acho que a gente viu uma sequência de quedas né ele caiu muito nas últimas corridas o que não é normal para o padrão do Mir mas eu acho que é muito mais o abalo psicológico de toda essa situação e o Mir demorou muito mais né para ser confirmado na equipe embora todo mundo já falasse há meses que ele seria o piloto da Honda era um segredo bem mal guardado mas demorou muito tempo para ele ser confirmado então eu acho que tinha toda essa pressão esse cenário que não era um dos mais confortáveis então eu acho que tudo é fruto desse cenário a gente até achou engraçado que em Aragão o Rins falou que ah não porque eles trouxeram uma coisa nova porque tem aquele dispositivo que ajusta a altura da suspensão e aí eles trouxeram um negócio novo a gente falou nossa eles continuam trazendo material novo porque eles estavam desenvolvendo coisa para 2023 então já que não vai usar em 2023 bota na pista agora o que dá para usar a gente vai usar e aí ainda está chegando novidade ainda tem coisa que eles estão levando para lá então vamos ver como é que fica mas o ano está sendo bem tumultuado o Mir machucou e não pôde correr e aí eles não tinham piloto para colocar na pista porque o primeiro piloto de testes é o Silvan Quintoli que estava machucado aí podia ser o Takuya Tsuda que é o piloto de testes japonês mas o Takuya já tinha corrido na MotoGP uma vez na Europa não tinha sido muito bem não conhecia Mizano então putz não pode ser daí vieram com a Tanabe porque o Tanabe estava no Mundial de Endurance então podia ser uma solução não acho que o Tanabe foi ruim não ele conseguiu diminuir bem a diferença o atraso dele do primeiro dia para o último dia até que eu acho que ele foi razoável aí agora também estava indo tudo bem vamos lá vamos correr o Rins voltou o Mir voltou viu que não dava para correr saiu de novo esse fim de semana eles teriam três motos na pista porque o Tsuda ia correr como convidado agora vão ter só duas porque o Mir não vai correr então o Tsuda sai do posto de convidado e vai assumir a moto do Mir então é aquela saída já que você vai sair vai sair com tudo que você tem direito todo o caos que puder vai estar na tua garagem é realmente eles capricharam no caos dessa temporada Ana e a KTM em 2022 a gente ainda consegue enxergar uma curva de evolução ou ela deu uma estacionada? sinceramente eu acho que deu uma estacionada eu acho que o grid da MotoGP é muito parelho mas aquelas que tem mais força que tem um poder de desenvolvimento maior eu acho que elas dão um grande passo e aquelas que não vão ficando um pouco para trás é lógico que eu acho que o Brad Binder ele tem uns resultados muito bons principalmente nesse momento da temporada ele consegue se colocar bem nas corridas na classificação mas eu acho que vai ficando para trás pela força das outras equipes e por isso a KTM para mim deu uma estacionada sim era uma equipe que eu também esperava um pouco mais justamente pela história que a KTM tem mas acho que não rolou 2022 e as outras equipes vão ganhando mais espaço justamente pelo desenvolvimento também pela força dos pilotos como a gente já disse aqui no programa Ju, falar da Honda é falar do Mark Marques nos últimos anos a gente tem visto que ninguém tem conseguido andar com essa moto além dele o fato do Marques ter perdido quase o ano inteiro machucado fez a gente perder completamente o parâmetro para jogar essa moto? eu acho que não porque essa moto ela era difícil antes do Mark Marques sair até quando o Marques voltou que muita gente falava que os pilotos estão contando com você para ajudar antes da lambança toda acontecer ele já tinha avisado que o Quartararo não podia contar com ele porque essa moto é uma moto que te derruba inesperadamente e foi basicamente isso que aconteceu ela tentou derrubar o Marques o Marques tentou parar de pé e no que ele tentou parar de pé o Quartararo entrou na traseira dele então eu acho que é um processo de uma escolha da Honda a Honda desenvolveu uma moto que era sabidamente difícil mas ela entendia que nós temos o melhor piloto do mundo o melhor piloto do mundo dá um jeito eles não contavam que o melhor piloto do mundo fosse passar por uma epopeia que foi causada basicamente por um problema dessa moto a moto derrubou o melhor piloto do mundo ele quebrou o braço e aí as coisas foram acontecendo numa série de uma sequência de problemas e eles pagaram preço por tudo isso por essa série de escolhas então eu acho que não prejudica o julgamento só mostra a realidade eu acho que a gente não saberia julgar a Honda com o Mark Marques na pista porque ele faz da moto melhor agora sem ele a gente está vendo que a moto é de verdade porque eu não acho que a gente possa dizer que tem um piloto ruins no modo GP eu acho que nenhum deles que está ali é ruim o Derin Binder ele não tem experiência pode ser que um dia ele seja um piloto bom hoje ele não devia estar ali tadinho colocaram ele ali porque ele não devia estar ali ele devia ter ido para a moto 2 mas nenhum deles ali é ruim todos ali eles foram bem preparados tiveram uma escola boa porque a escola do mundial é uma escola muito boa então a partir do momento que você vê alguém que não consegue obter resultados com essas motos o Paul Spargarol por exemplo ele foi bem na KTM o Paul Spargarol ele ia razoavelmente bem na Yamaha como é que as coisas chegaram nesse ponto na Honda então o problema não pode estar só nos pilotos e se todo mundo vai mal com a mesma moto então o problema não pode estar só no piloto porque são 3 pilotos diferentes o que eles têm em comum eles têm em comum a moto então a gente também precisa olhar um pouquinho para ela o Mark Marques consegue ir bem? consegue mas ele precisa ir no limite o tempo todo arriscando cair podendo se machucar caindo muitas vezes porque a gente viu isso nos últimos anos que ele caía muitas vezes em vários momentos ele teve muita sorte por não se machucar mas tem até um documentário da MotoGP que fala que você acaba levando o teu corpo ao limite tantas vezes e uma hora esse limite cobra um preço e foi isso que aconteceu com ele ele levou o corpo dele ao limite muitas e muitas vezes e chegou uma hora que acabou não tinha mais margem e aí as coisas cobraram um preço para mim altíssimo demais mas não tinha o que fazer ele teve que passar por tudo que ele passou a gente ainda não sabe exatamente o quanto está a recuperação dele acho que ele não sabe ainda acho que enquanto ele não tiver 100% fisicamente ele não vai poder entender o quanto essa cirurgia efetivamente resolveu o problema dele ou não mas hoje ele está melhor do que ele estava antes da cirurgia mas ainda assim a Honda precisa dar para ele uma moto mais fácil para que ele não tenha que ficar o tempo inteiro ultrapassando o limite para poder tentar buscar um resultado então acho que a ausência dele não mascara o que é a Honda muito pelo contrário ele escancara muito bem Ana falando do Marques então desse retorno dele quanta falta que o Marques faz para o grid da MotoGP e o que você acha que ele pode alcançar nesse retorno dele eu acho que toda principalmente para a Honda acho que a Honda sentiu muita falta do Marques porque ele simplesmente ficou mais de 100 dias afastado e ainda assim ele era o melhor colocado da Honda no campeonato então eu acho que esse período de retorno dele eu acho que diz mais sobre recuperação para ele porque ele precisa estar na moto para ver até onde ele pode ir até onde essa cirurgia realmente resolveu só que ele simplesmente voltou em Aragão extremamente competitivo depois de 100 dias afastado então acho que isso diz muito sobre Marco e Marques acho que como a gente diz por exemplo com o Hamilton na Fórmula 1 nunca dá para duvidar de Marco e Marques na MotoGP mas eu acho que essa reta final da temporada é mais sobre recuperação para ele entender também o que se pode melhorar na moto porque a Honda conta muito com isso nele nessas últimas corridas conta para saber o que ele pode desenvolver em 2023 eu acho que o Marques é muito necessário na Honda porque ele também é o cara que como ele vai ao limite igual a Gil falou ele sabe o que precisa desenvolver aí é saber se a Honda vai conseguir entregar o que ele precisa ou não mas eu acho que o que ele vai focar nesse momento é tentar não ir ao limite para entender essa cirurgia no braço é a quarta cirurgia no braço direito que ele faz então eu acho que se colocar mais em risco não vai ser o que ele quer nesse momento justamente por tudo que ele passou o Marques antes de se afastar para fazer essa cirurgia ele disse como ele não estava sentindo mas aquele prazer de guiar a moto que ele sentia antes eu imagino como deve ser difícil como a gente falou é uma moto muito difícil eram muitas quedas ele deu sorte de não ter se machucado mais sério do que ele já se machucou em toda essa trajetória mas como eu disse nunca dá para para duvidar do Marques até porque ele é um fenômeno acho que fenômenos a gente realmente nunca consegue esperar porque ele sempre vai surpreender de alguma forma mas eu acho que nesse momento é mais uma recuperação eu acho que a Honda em 2022 fez um ano para entender o que ela precisa melhorar para 2023 e é por isso que o Marques é tão crucial nisso e aí Ju a gente consegue imaginar o Marques voltando ao padrão antigo dele depois de ficar todo remendado eu acho que sim eu acho que a gente não vai mais voltar a ver aquele Marques dominante que ele foi mas não por causa dele é porque eu acho que hoje a gente tem um cenário diferente no MotoGP eu acho que com essa essa molecadinha nova eu acho que ele vai ter mais trabalho para dominar a MotoGP ele já não é mais aquele mesmo garoto que ele era antes ele não está mais tão novo e eu acho que chegou uma classe nova na MotoGP eu acho que Peco Bastianini Quartararo eu acho que essa molecadinha vai dar um trabalho para ele que ele não conheceu porque o Marques em plena forma não pegou esses meninos em plena forma ele conheceu um pouquinho do Quartararo ainda naquele momento em que o Quartararo era um piloto irregular ainda aquele comecinho do Quartararo na MotoGP mas ele em plena forma enfrentar esses pilotos em plena forma não aconteceu então eu estou bem curiosa para ver como isso vai funcionar eu acho que quando começar 2023 se a Yamaha efetivamente tiver uma moto mais competitiva e aí a gente tiver a Yamaha bem a Ducati bem o Marques bem fisicamente e a Honda conseguir acertar a mão dessa moto daí eu acho que o campeonato da MotoGP vai ficar muitíssimo legal porque a gente vai ter pilotos em um nível excelente e a gente vai ter aquele Mark Marques que a gente conhecia tendo que brigar com uma geração de pilotos que talvez tenham crescido um pouco acostumadas a vê-lo correr e da mesma forma como ele fez antes acho que ele aprendeu muita coisa vendo Valentino Lorenzo Pedrosa Stoner correr esses garotos viram ele na pista aprenderam coisas com ele e agora eles vão ter que enfrentá-lo também então acho que é uma é meio que uma mudança de guarda na MotoGP apesar dele ainda ser muito novo ele já é um veterano para a MotoGP então acho que a gente vai ter um momento diferente não acho que aquele domínio tipo 2014 que ele engatou 10 vitórias seguidas que aquilo vai voltar a acontecer mas não por ele mas pelo cenário que a gente tem na MotoGP hoje mas eu acho que considerando que a cirurgia funcionou e eu acho que efetivamente melhorou bastante a condição física dele o chefe de equipe dele até falou que a posição dele na moto melhorou que ainda não é como antes mas não é porque ele ainda não está recuperado não está com a musculatura recuperada né porque ele passou muito tempo sem poder treinar ao lado direito ele voltou há pouco tempo então isso ainda não está recuperado mas eu acho que na hora que ele tiver fisicamente inteiro para essa categoria daí eu acho que a gente vai ver aquele Mark Marques que a gente conhece antes até porque o Mark Marques não sabe ser de outro jeito exato exatamente ô Ana vamos lá então eu pedi para vocês guardarem um palpite para a nossa última pergunta do programa então me diga Ana quem vai ser campeão e quem vai ser o vice todo paddock é chegar a Fórmula 1 voto GP a mesma pergunta sempre tem sempre tem olha eu sempre erro mas eu vou votar no Peco eu acho que o Quartararo ele é excelente o Quartararo me surpreende mas eu vou votar no conjunto do Kat e Peco acho que é um conjunto muito forte que melhorou muito do meio agora para o final da temporada eu acho que vai chegar forte acho que vai ser uma competição interessante mas eu voto no Peco quem que vai ficar em segundo? Quartararo o Verstappen já é campeão da Fórmula 1 Ana? já pra mim já Ju e aí quem que vai ser o campeão e quem que vai ser o vice? eu acho que no mundo dos sonhos a melhor história seria o Alex Espargarosa campeão eu acho que pra gente que é jornalista que gosta de contar história eu acho que a melhor história dessa temporada seria o Alex mas eu acho que ele não tem muita chance contra o Império Vermelho da Ducati eu acho que vai dar peco porque eu acho que não vai rolar pro Quartararo se defender muito com uma moto brigando com uma moto tão mais forte do que ele acho que se a gente tivesse motos iguais talvez ele e o Peco fizessem um campeonato completamente insano pra gente assistir mas nas condições que a gente tem hoje eu acho que vai dar peco com o Quartararo em segundo e aí o Alex vai ficar em terceiro eu infelizmente acompanho vocês também acho que isso vai acontecer queria que o Espargarol fosse campeão mas acho que o top 3 vai ser esse mesmo mas também vai ser histórico vai ser histórico do mesmo jeito porque desde 2007 que a Ducati não vê esse título então de qualquer forma vai ser um feito e tanto pra essa montadora e aí pro Peco conseguir isso vai ser só o segundo cara na história campeão com a Ducati fazendo uma coisa que só o Stoner fez antes então vai colocar ali o nome dele na história os Ducatistes como são chamados certamente vão tê-lo no coraçãozinho pra todo o centro então certamente vai ser um fim de campeonato daqueles pra ficar guardado nos livros dos recordes da MotoGP é isso que você falou o senhor Luíde italiano ali do interior que tem 62 anos que até hoje pede a volta do Case Stoner ele vai deixar o Stoner descansar agora finalmente né finalmente olha a MotoGP agora entra naquela fase insana da temporada desejo toda a força do mundo a Juliana Tess e a Ana Paula Cerveira porque são dois finais de semana seguidos com corrida de madrugada aí tem uma semana de folga e depois mais duas na madruga de novo isso antes da final em Valência a Fórmula 1 enquanto isso volta no domingo da próxima semana com o GP de Singapura então como sempre confiram o noticiário do Grande Prêmio acompanhem a programação da GPTV os vídeos continuam entrando por lá direto e no seu agregador favorito de podcast os principais programas o podcast o nosso Paddock GP o briefing falando em briefing quando tem Fórmula 1 tem briefing sexta a sábado e no domingo antes e depois das corridas siga o GP2 que é o segundo canal do YouTube os vídeos em análise sempre pingam por lá agradeço demais a Ana a Ju a Albertão aos amigos da Central 3 o Gil e a mim um beijo para todos vocês e até mais tchau tchau